Música Oi, eu sou a Andy E eu sou o PH Sejam bem-vindos ao Chapéu do Presto Mais uma vez aqui no carro Mais uma vez ou pela primeira vez Vamos passear agora Olha quem tá ali, ó O Railton, a gente tá sinistrão Indo passear no Rio de Janeiro E o Odorato tá aqui Hoje é o vlog que nós vamos visitar Pão de açúcar Música Música Agora nós estamos indo lá pra trilha do bondinho A gente poderia pegar o bondinho Mas a gente vai a pé Pela trilha Como é que é o Norato? O Chapéu do Presto disse, quer dizer, eu disse pra eles Que eles nunca tinham ido à praia Desde que eu os conhecia Bom, tá aí Música 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 Eu fui aqui E uma vez a gente soltou uma pomba, né Andy? É assim, eu tava tentando encontrar ela Mas ela era muito igual as outras Era uma pomba, igual as outras Mas beleza Vamos curtir um somzinho aqui agora Ele ia legal se a Levié Ele ia legal se a Levié se posasse na nossa rua Ah, impossível Olha a galera aqui tocando o som agora Música 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 Tudo bem? Praia Vermelha Dia do Grado Vem comigo, Brasil É nóis Tá fechado aqui na Praia Vermelha O melhor lugar pra você curtir aqui É a praia na Praia Vermelha Aqui tem tudo o que você imaginar Tem um coco de lado, cerveja, foca, água, guaraná Cadeira de praia, guarda só Tem a PE que guarda o pessoal aqui do aí Também tem um milho ali da amiga Show de bola Foi bom colar com vocês Um abraço A vida que segue Tá vendo, mano? A gente vai encontrando o chapéu do Presto pelo caminho, mano Valeu, brother Valeu Valeu Agora nós vamos pra trilha 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 da Pão de açúcar Vamos ver como é que vai ser Música Não alimente o amico Não alimente o amico O amiquinho Não adianta trazer banana, entendeu? Não adianta trazer macaco Ali tava escrito Não é permitido a entrada de animais Mas eu tô aqui dentro Olha que vista bonita, galera Galhaurinha Olha que vista bonita, galera Tem um pedaço bem difícil da trilha Olha lá o que a gente tem que fazer Vai lá, Andy, vai Vai lá, é Eu vou Eu vou Eu vou também, eu vou também Vem, Andorato É porque é ali, ó Bora Porque sim Se ele morrer, a culpa não é minha Viu, Dona Célia? O Rayuto se bandiu lá pra cima Saiu correndo Dá um tchau De novo Então vambora Tem não Tem perigo não Uh Diz o moleque O moleque diz que não tem perigo não Mas vocês aí Deixem nos comentários o que vocês acham É perigoso ou não é? É perigoso, minha gente Bom, então A verdade é que a gente veio aqui só pra brincar A trilha não precisa vir aqui não Vamos continuar a trilha, então Vambora Aqui é bônus Aqui é bônus Aqui é check-fone Então vambora Olha lá, olha lá Olha o velho Dá um tchau pra nós, Nurato Agora vou lá que eu vou descer também Vou mais não cuidar Fala aí, Rayuto O seu depoimento Depoimento que não soube entrar lá em cima Porque é muito perigoso Vai entrar na metade da... Você sentiu o quê? Com medo Não, tava igual as cabras Ah, tava igual as cabras Que fica escalando O editor rebota aí, ó Agora começa a trilha um pouquinho mais pesada Olha só Que ainda é fácil, né? E a gente acabou de fazer a primeira parada aqui Acho que foi cinco minutos andando Tá vendo? Acidentarismo nerd Dessas coisas aqui, né não, Andy? E você, Rayuto? São muito fracos Já tô querendo subir Correndo Então vambora E a gente parou aqui um pouquinho pra descansar Deixa quem quer descansar é bom Então nós dois aqui nos ajudando a descansar um pouquinho da trilha O anorato que tá fixo, mas não tá precisando Tô de boa E o outro que tem 45 quilos também, não precisa Vamos continuar Não, mexe com a natureza Que se mexe com a natureza, você mexeu comigo também Viu? Vamos pra trilha E nós estamos chegando aqui aonde, ó Morro da Urca Ia pra lá Morro da Urca Vamos voltar pra trilha Bom, nós andamos mais ou menos uns 30 minutos aqui na trilha Chegamos num pedaço bem tranquilo Que é o final E nós chegamos aqui no bondinho, olha só Passamos por um portão E estamos chegando O anorato gravando Ai, tô tirando foto? Tô tirando foto Dois cabeças E esse aqui é o É os cabos do bondinho já E assim, é uma trilha bem fácil A gente só parou uma vez E a gente acabou de fazer a primeira parada aqui Acho que foi 5 minutos andando E a gente parou aqui um pouquinho pra descansar E aqui tem muitas vistas lindas, gente Olha só, vale muito a pena Olha só que lindo Olha só, vale muito a pena Tô e pedaço é Aw Papo, papo Papo, papo Papo, papo 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 E aí, Nara, tá com medo? Muito, eu tô com muito medo. Nossa, é assim, muito mesmo. Você tá com medo, né, Raíl? Eu tô. Olha só a altura disso. Muito alto. Tá com medo, hein? Foi inaugurado em 1912. Você tá com medo? Eu não. Medo de quê? Imagina se você tivesse gravado em cima do pão de açúcar no bondinho, lá no 007, Caramba. Aqui o fim da fase é só que a gente pula. É, tem que se jogar igual o 007. Aqui a gente tem que se jogar. Ó, editor, 007 contra GoldenEye, fim da primeira fase, hein? Bonecos matando. Vamos matar, galera! Eu tô ficando tonto, Andy. Vai, supô. Tem que ter motivo. Quero apresentar aqui pra vocês um grande amigo nosso, não, Andy? É o Cristóvão Leite Castro Não, Cristóvão Leite Castro Verra de Braço Verra de Braço, né? O que que conta aí, cara? Tu gosta mesmo do bondinho, né? Caraca, mano Ele gosta muito, ele é um entusiasta Olha como ele tá feliz Mas não pode falar alguma coisa, né, Cristóvão? Pô, fala aí, mano, conta aí alguma coisa Não, por causa de ser ator e ser acusado Por os pensamentos que se falam as perguntas erradas Faz carinho nele, Raíta A gente tem que tirar essa terceira de ouvido, seu Cristóvão Tá muito, deixa eu tirar o tatu Nosso amigo aqui, o Augusto Ferreira Ramos, é não? Aí, mó tempão, né, que a gente não se vê Que dia foi isso, esse? Abraça ele, vai Ô, mão boba do Raíldo Abraça ele Ele ficava andando nesse bondinho aqui, ó, o bondinho mais antigo Olha lá que legal Aí, aquele lá ficou muito velho Esse aqui já é o segundo bondinho Aquele foi o primeiro Agora, olha só esse que legal Ele já tem um aspecto bem mais moderno que o outro, olha O outro não tinha nem janela de vidro Era... podia cair Agora, olha esse aí, ó Bem mais moderno Vocês vão ver o último Que tá funcionando ainda E aqui em cima do Pão de Açúcar é assim, né Nem pra você perceber que tá em cima de um morro tão alto Olha que engraçado O pessoal gostou do chapéu de mar Olha que eu tô querendo tirar foto aqui, ó Olha como aqui é incrível A luz tá caindo, mas vamos tentar mostrar um pouquinho pra vocês Aqui tem muitos gringos, é muita gente falando várias línguas diferentes Então não se assuste E tenha maturidade pra escutar outros idiomas, hein, galera Entendeu? Ó, vamos ter maturidade pra ficar escutando outros idiomas Que você não entende nada, entendeu? Tipo, ô, 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 ô Vai escutar de tudo Nós estamos no Morro da Urca E o Pão de Açúcar, na verdade, é aquele morro lá Que vista linda, gente Que vista maravilhosa Eu adorei esse passeio aqui Eu já tinha vindo um, né? E se você é novo no canal, se inscreve aí E, chapeleiro que é chapeleiro, deixa o like, né? E comenta aí um passeio super bacana que vocês tenham feito Eu desafio vocês um passeio mais legal que esse, hein? Então, pessoal É esse foi o vídeo E valeu, até a próxima! Valeu! Valeu! Agora mudaram o esquema aqui Agora eu tenho que pagar pra descer Vamos de trilha mesmo, galera Vambora Porque agora eu tenho que pagar R$25,00 pra tu descer por pessoa Tá caro A gente foi pra trilha E a trilha tava fechada Aí voltamos pra falar com o guarda aqui e... Tcharam! Agora a gente vai entrar R$25,00 pra tu descer R$25,00 pra tu descer R$25,00 pra tu descer E aí Tcharam! Não vai entrar Não vai entrar E aí Olha aí E 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 aí Obrigado.